Muito boa tarde a todos. Declaro aberta a sessão de julgamento do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, nesta terça-feira, dia 7 de março de 2023. Duas boas-vindas à desembargadora Alissandra Bilac, senhores desembargadores que compõem esse colegiado, doutora Neide Oliveira, procuradora regional eleitoral, senhores advogados presentes fisicamente e virtualmente, aos senhores servidores também, seriam todos muito bem-vindos. Gostaria de submeter a apreciação à ata da última sessão e, se não houver nenhuma observação, a declaro aprovada. Quero comunicar que foi retirado de pauta o número 4, o número 4, só um minuto, por favor, é o recurso eleitoral 123, figurando como recorrente Lívia Costa Braga Mazei e Paulo Maurício Mazei, o recorrido é o Ministério Público e o relator é o desembargador Alante Toneli. Então, o número 4 foi retirado de pauta. Nós vamos agora dar sequência às preferências. Eu chamo o número 9 da pauta. O número 9 é a prestação de contas, é o 236. São requerentes Sergiamar Matos Leal Cruz, Francisco Oswaldo Neves Dornelis, do Progressistas Estadual, relator e desembargador João Ziraldo Maia, e o doutor Carlos Henrique Brinkmann, está pela parte requerente. Então, eu passo a palavra ao doutor Carlos Henrique. Boa tarde, excelentíssimo presidente. Boa tarde. Excelentíssima corte, desembargador Ziraldo, relator dos presentes autos em questão, doutora Neide, ilustre representante do parquê nesta corte, demais funcionários, ouvintes. Inicialmente, excelência Z, eu gostaria de destacar, peço licença, até apesar de falar de uma questão de ordem, eu vou falar e sustentar no tema já como um todo, que tal como adiantado pelo desembargador Ziraldo, o tema ali discutido poderá e certamente será discutido ao longo do mérito da presente. O que foi posto, o que foi requerido, é que em alegações finais, em complemento aos documentos já juntados, fizemos juntar novos elementos, novos documentos a fim de trazer maior transparência às contas, para que não restasse mais qualquer dúvidas com relação ao que estava não só quanto os valores recebidos, bem como a destinação de tais gastos. E o fiz em razão, não só do permissivo do artigo 37 da Lei 9096, que permite até o trânsito julgado, invoco ainda, até o julgado, que ficou designado como relator, desembargador Elton Leme, em que, em sede de prestação de contas, restou consignado que os gastos que foi condenado haveria possibilidade de análise do eventual excesso, até mesmo de execução pelo órgão técnico, já em sede de embargos. Se pode em embargos, por que não, já de antemão, já se analisar e espancar, tirar qualquer dúvida a esse respeito. Apesar de serem vários itens, até para não ser por demais cansativos, cada item foi abordado através de memoriais que encaminhei à assessoria de vossas excelências. E eu gostaria de, inicialmente, destacar o item 8, a ausência de aplicação de recursos do fundo partidário na criação da manutenção de programas, de promoção e difusão da participação política das mulheres. Tal como restou consignado, de forma detalhada, pelo parecer conclusivo do órgão técnico, restou ali juntados documentos, notas fiscais, atestando, inclusive, a realização de eventos em diversos municípios, onde eram ministradas palestras, até para se incentivar, o que se buscava efetivamente com essa política e a destinação de tais valores. Gostaria de destacar um trecho do parecer da CEPA, onde resta, assim consignado, 8.4.6. Destaca-se que a prestação de serviços de organização de evento, pela natureza e complexidade, envolve inúmeras tratativas prévias que balizam a execução do serviço relativa a cada evento organizado, notadamente, tratando-se de eventos realizados por todo o Estado do Rio de Janeiro, inclusive a sua abrangência, pois, embora o PP tenha mantido, em 2017, representações ao órgão de direção municipal em quase 90 municípios, conforme consulta a SGIP, aparecem eventos apenas nos cinco municípios, Teresópolis, Nova Friburgo, Mação de Búzios, Nilópolis e Cabo Frio. 8.4.7. O mesmo se aplica aos serviços de palestra, que apareça apenas nos dois municípios de Nilópolis e Cabo Frio. Ora, se resta consignado, reconhecido, que houve a realização de atos, ainda que se entenda que deveria ter sido mais efetivo, com maior amplitude, não entende o porquê de simplesmente da glosa integral dos valores ali despreendidos, porque seria a mesma coisa dizer que ainda que simplesmente nada foi feito. E isso não é verdade. O próprio parecer reconhece a existência desses fatos. Porém, ele diz, não, tinha que ter sido em tudo, tinha que ser assim, tinha que ser assado. O partido goza de autonomia. E, infelizmente, gostaria de ter sido feito mais, mas, por vezes, não é possível, não se consegue ajustar dia a hora. E pessoas também não vão ficar fazendo reuniões, etc., ao Léo, para ninguém, só para constar. Tem que haver a participação, o engajamento. E naqueles locais onde se percebeu que isso era possível, sim, isso aconteceu. Ah, mas, eventualmente, os valores, os contratos, etc. Porém, destaco até do próprio parecer conclusivo, na Folha 5 de 33, elogiosamente, há o destaque, discriminação do gasto, tal como está escrito na nota fiscal. Destaco um deles, por exemplo, serviço de organização de evento encontro municipal progressista em Nilópolis, mulher progressista em 9 de 6 de 2017, locação de vans e uma diária, valor, brante para x pessoas, tanque, locação de equipamento, sonorização ambiente, data show, laptop, tanto, faixa da mesa, tanto, ornamentação, mais tanto, contrato de fotógrafo, tanto, organização, etc. Desses eventos, tivemos o cuidado de juntar, inclusive, alguns relatórios, inclusive com lista de presença das pessoas que ali compareceram. Razão pela qual associo ainda, quanto a esse item, o fato de parte do valor, da propaganda partidária, ter sido custeada com valores da cota da mulher. Nesse ponto, também entende-se como válido utilizar o valor para subvenção, para o pagamento em separado, porque havia o contrato da gravação dos homens e das mulheres do partido, contratos separados. Então, razão pela qual requer seja acolhido integralmente tal item, em ser assim não sendo que seja aplicada a emenda constitucional que dê um entendimento que não pode haver penalização em casos como este. Outro item que eu gostaria de destacar, o item 10, gasto com pagamento único e beneficiários diversos. infelizmente, de fato, há resolução disciplina que cada pagamento convém a um cheque. Entretanto, o próprio parecer técnico ele discorre não só o número do cheque, bem como as despesas ali pagas. Entendo-se absolutamente desproporcional, apesar de não haver sequer um centavo de diferença com relação ao que foi gasto com o que resta documentado nos autos, para que haja a imputação de devolução de tal débito na monta de 16 mil reais. gastos com produção de propaganda político-partidária, fundo partidário. Item 11. As notas fiscais, as notas fiscais por si só, bem como todo o programa que foi vinculado foi juntado aos autos. E a nota fiscal é absolutamente descritiva. Então, item 11. Estou pedindo licença para ler. Inclusive, documento esse acostado nos memoriais a título de exemplo. Produção, gravação, edição de sessões nacionais, regionalizadas e inserções regionais, propaganda político-partidária do PP, do grupo masculino do segundo semestre. Produção, gravação e edição das inserções nacionais e regionalizadas. Material este devidamente carregado aos autos com claquete, etc., até porque o documento que foi juntado foi tal como foi enviado para as emissoras. O contrato que havia dúvida, etc., com relação, foi juntado em alegações finais. Razão pela qual o gasto de R$ 69.400 deve ser afastado, já que devidamente comprovado com a juntada dos seus respectivos documentos. Item 12, gasto com passagens aéreas, hotelaria, fundo partidário. Fiz juntar também nesse memorial, onde é possível ler na letrinha minúscula, lá no final, informações complementares. O nome do hóspede, bem como mesmo hóspede que alude os gastos desse item, cuja viagem foi à Brasília para participar do evento da questão afro, etc., despesas outras tidas como válidas e aptas, restando apenas em aberto gasto, esses gastos com alimentação e hotelaria. Razão pela qual, já que devidamente demonstrado, inclusive, no qualquer dúvida, excelência, no memorial, tive o cuidado de mostrar, inclusive o índex onde pode ser encontrado, inclusive ao destaque do copia e cola dessa tal informação, pelo que se descabe falar em ressarcimento de 1.479 e 1.39. Item 13, serviços de táxi. Foi juntado aos autos não só às correspondentes notas fiscais, mas bem como, confesso a vossas excelências, já fica aqui um apelo deste advogado para que o sistema PJE passe a aceitar Excel, que infelizmente eles não aceitam Excel. Para juntar o Excel precisei deixar na nuvem para disposição e contei com a ajuda de técnicos de informática para transformar aquele Excel em PDF. Infelizmente, não fica tão bonito, mas tem que demonstrar que eu tentei demonstrar. Todos os valores ali dispostos contém uma planilha detalhada de quem viajou do ponto A para o ponto B. Entretanto, a efetiva comprovação que alude e qual foi o destino, infelizmente, teria-se como se basicamente teriam que filmar cada viagem de táxi, entende-se, absolutamente não razoável, seria duvidar até da boa-fé não só do prestador do serviço, bem como da agrimeação na utilização de tais serviços. Sendo certo que ainda fizemos juntar com relação aos passageiros destacados, uma relação de nove ou dez nomes, ficou demonstrado através de certidão do sistema SGIP que todos aqueles passageiros fazem parte da direção da agrimeação, seja na qualidade de membros da executiva, seja na qualidade de membros de diretório, mas todos eles definitivamente vinculados à direção partidária. Gasto de serviços de contabilidade, parte foi aceita e uma parte não foi aceita. A parte que restou em aberto, fizemos juntar a cópia do contrato com o contador a fim de comprovar a regularidade de tais itens, razão pela qual se descabe falar na devolução de R$ 70 mil. item 15, gasto de serviços técnicos de informática, fundo partidário. Além das notas fiscais que já estavam, fizemos juntar o relatório de visitas já como parte integrante da questão de ordem. cada visita foi elaborado um relatório indicando o que foi desempenhado naquela visita, quais máquinas foram vistas, quais os problemas foram apresentados, sanando o gasto e eventualmente comprovação do que foi feito e de que forma foi feito, sendo certo que os valores e boletos bancários e as comprovações já estavam devidamente juntadas aos autos. Com relação à manutenção do, com gasto de manutenção do central telefônica, foi juntada as notas fiscais e etc., de fato, não se localizou o contrato. Gasto de serviços reprografia e impressão foi glosado no valor de 6.882 reais. Nada mais é do que as máquinas que prestavam e faziam as impressões. Gastos ordinários do partido, nada de extraordinário com isso. Como o tempo já se esvai, falta um minuto, vou tentar cumprir qualquer coisa, vossa excelência, peço mais um minutinho. Item 20, gastos com aluguéis e condomínios, fundo partidário. Chamo a atenção de vossas excelências para a própria tabela carregada pelo órgão técnico, em que, se for levada a ferro e fogo, simplesmente o partido terá tido glosado integralmente todas as despesas pagas a título de condomínio, luz, água, luz, água e eletricidade, diga-se, que são aquelas despesas de área comum, de elevador, limpeza e etc. Simplesmente está na tabela constante do parecer conclusivo as folhas 27, onde pode-se ver 39.994 a devolver, como se o partido fosse, tivesse pago ilegalmente, condomínio, luz, água, relativo às três salas que da sua então sede na rua São José, o que é absolutamente descabido. Até porque os valores praticados a título de condomínio, luz, água, não se demonstra nada exorbitante e fora do razoável fim de justificar que a mitra, que era locadora do imóvel, justificassem a composição do imóvel, como se sabe, condomínio, simplesmente pega-se o valor das despesas e rateia pelo número de unidades cabendo o pagamento conforme conta simples, conta aritmética. Doutor Carlos Henrique, seu tempo já se encerrou. Então, senhor presidente, excelência, como confiando na fiel análise de todos os documentos e pugnando pela acolhida de tudo que consta dos autos a fim de afastar é que se requer a aprovação das contas ainda que com ressalvas. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Carlos Henrique, desembargador João Geraldo Maia, com a palavra. Presidente, o nosso evento da semana passada em certo momento foi abordado um tema que é relativo à prestação de contas, à questão da dificuldade da prestação de contas, mas, na verdade, não com esse prisma, mas assim dos candidatos que efetivamente não têm condições, condições técnicas, pessoas simples, pessoas do interior de prestar conta e que às vezes recebem valores ínfimos do fundo partidário, do fundo especial de financiamento de campanha e depois ninguém lhe explica como fazer isso e não conseguem acesso a esse caminho e acabam inelegíveis. Isso foi colocado, inclusive, como uma das consequências da... Esse eu do participação dos grupos não seria minoritários, o termo... Menorizados. 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 Me faltou aqui. Isso é o caso, efetivamente, de um partido estruturado a nível estadual. Temos... Reconheço que temos situações aqui que temos até que avançar em relação à análise a determinados gastos, mas tem outros aqui que efetivamente não se pode admitir. Então, sobre esse plano de fundo, eu vou começar ali aqui pela emenda, depois ler um pedaço efetivo do voto e que já é... já foi disponibilizado para todos os membros da Corte em tempo hábil, mas vamos nesse... nessa luz. A legislação, senhor presidente, fixa prazo para os prestadores apresentar os documentos, e esclarecimentos necessários para sanear as falhas apontadas pelo órgão técnico sob pena de preclusão. Portanto, as peças acostadas apenas na oportunidade das alegações finais não devem ser consideradas conforme expressamente se observa pela redação do artigo 36, parágrafo 11, combinado com o artigo 40, parágrafo único, e o artigo 65, parágrafo 1º, todos da resolução TSE 23.604, de 2019. A reapresentação de recibo de entrega de escrituração contábil, digital, e do balanço de resultado econômico sintético não correspondem à exigência de acostar propriamente o balanço patrimonial e demonstração do resultado de exercício gerado pelo SPED contábil. Eu trouxe e não foi localizado nos autos a integralidade do demonstrativo de recursos públicos recebidos em pouco a assinatura dos agentes responsáveis. Produzido pelo prestador, a referida assinatura é necessária, conforme ditamos do artigo 29, parágrafo 1º da resolução TSE 23.464, de 2015. Entanto, reconheço, trata-se de falha meramente formal que não compromete a lisura das contas apresentadas. A agremiação partidária descumpriu o comando do artigo 44, inciso 5, da lei 9.096, de 1995, combinado com o artigo 22 da revolução TSE 23.464, de 2015, que exigem a aplicação de no mínimo 5% do valor total de recursos do fundo partidário recebido no exercício financeiro na criação ou manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres. O corre que, em decorrência da promulgação da emenda constitucional 117, de 2022, até se estabelecer uma amnistia aos partidos, o descumprimento do aludido percentual, em caso, um importe de R$ 40.824,50, não incide sanção de qualquer natureza, inclusive de devolução de valores, muita ou suspensão do fundo partidário, devendo, porém, um montante faltante ser utilizado nas eleições subsequentes. não demonstrado a efetiva execução do serviço ou aquisição de bens e a sobrevinculação às atividades partidárias, dos modos do artigo parágrafo 2º, do artigo 35 da resolução TSE 23.464, de 2015, impondo-se o recolhimento de R$ 57.890,00 ao Tesouro Nacional. Despesas pagas com recurso do fundo partidário não comprovadas no total de R$ 357.453,86, que representam 42,50% do total de gastos efetuado com esta verba em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como levando-se em consideração o percentual da irregularidade em termos absolutos, inciso 2 do parágrafo 2º, do artigo 49 da resolução TSE 23.464, de 2015, e a multa máxima de 25 a ser aplicada, de 20% a ser aplicada, chega-se a fração de 8,5%, estão fazendo sobre os R$ 357.453,86, com acréscimo de R$ 30.383,57, o que totaliza R$ 387.837,43, eu vou abrir aspas aqui, senhor presidente, para ler uma parte do vento, devolução de valores de forma duplicada, assiste a razão ao partido quando sustenta nas alegações finais que há lançamentos dobrados das despesas constantes no item 10 do parecer técnico, foram as 10,11 do B316,889,24, relativo aos gastos com pagamento único e beneficiários diversos, ao se cotejar com as devoluções igualmente contidas nos itens 13,15,16 e 17, do arudido parecer. exceto em relação ao item 17, no qual o partido constou a devolução de um importe total de R$ 4.537,46, verifica-se que ao somar os valores duplicados resulta em montantes diversos, qual seja, R$ 4.506,86, diferença de R$ 30,60. Portanto, decleta-se R$ 11.044,20, em relação ao valor da devolução relativo ao item 10, onde constou o montante de R$ 16.826,85 para ser recolhido ao erário apenas a quantia de R$ 5.781,65 nesse específico ponto. Inconsistência quanto aos recursos provenientes do fundo de caixa do fundo partidário, seja porque sequer foram localizados os documentos comprobatórios, seja porque diversos estão elegíveis, emendados e rasurados, a tese defensiva da agremiação quanto a não possuir outros inscritos em melhores condições não é apta a iludir tal falha, em contrariedade à regra disposta no artigo 18 da Revolução TSE nº 23.464, de 2015, no tocante à utilização do referido fundo, o setor técnico apontou a realização de gastos no importe de R$ 500, o que ultrapassa o limite permitido no artigo 19, parágrafo 3º da Resolução TSE 23.464, restrito à disposta de pequeno valor, consideradas assim aquelas que não ultrapassam a importância de R$ 400, sendo vedado em qualquer caso o respectivo fracionamento. Conforme apontado pela CEPA, quase totalidade dos cheques emitidos pelo partido se deu de forma não nominativa e não cruzada em descumprimento ao artigo 18, parágrafo 4º da Resolução TSE 23.464, comprometimento da transparência e da fiscalização, do ministro que o desconto da referida cártoa na boca do caixa impede o rastreamento do efetivo destino dos recursos. Quantias que comprometem substancialmente a confiabilidade das contas a ensejar sua desaprovação, sem prejuízo do ressarcimento horário do montante utilizado indevidamente até o abertigo 62 da Resolução TSE já referida. Esse posicionamento, Sr. Presidente, sem embargo, de efetivamente como sustentado da tribuna e já de conhecimento de todos de uma decisão da Relatoria de Vossa Excelência, é possível que em determinadas situações os valores venham a ser abatidos até em fase de execução, mas vamos ter que analisar caso a caso. Nesse prisma, Sr. Presidente, eu estou votando pela desaprovação das contas na forma do artigo 46, inciso 3, alinear da Resolução TSE 23.464, de 2015, com reconhecimento de valores ao Tesouro Nacional e aplicação da multa. No voto específico, isso está sendo fixado conforme já lido aqui durante a minha fundamentação. Então, exatamente isso aqui está dando para ficar bem claro, estou julgando desaprovadas as contas anuais do Diretório Regional do Partido Progressista, referente ao exercício 2017, na forma do artigo 46, inciso 3, alineada, Resolução TSE 23.464, de 2015, conseguinte, determina a devolução do Tesouro Nacional da quantia de R$ 357.453,86, atinentes a recursos do fundo partidário irregularmente aplicados a crescida multa de R$ 8,5, correspondente a R$ 30.383,57, totalizando R$ 387.837,43, através de descontos efetuados nas futuras cotas de repasse de verba do fundo partidário no período de dois meses, observado no limite de 50% do valor mensal consoante a artigo 37, capo de parágrafo 3º da Lei 996, incidindo sobre montante atualização monetária de juros moratórios na forma do artigo 60, parágrafo 1º do Suprecitado Normativo. É como nós estamos votando, senhor presidente. Obrigado, desembargador Ziraldo. Como vota o desembargador Luiz Paulo Araújo? Senhor presidente, empresários colegas, cumprimento a todos. Eu vou me pedir vênia para relembrar uma coisa que eu venho mencionando muito aqui e tem muito a ver com o primeiro destaque do doutor João Ziraldo Maia. Eu também fiquei bastante, digamos, impressionado e me fez refletir bastante sobre a palestra do professor do doutor Ivanir dos Santos sobre prestação de candidatos minorizados, etc. Mas, efetivamente, esta não é a hipótese de partidos políticos. Eu já ressaltei várias vezes, me perdoem a repetição, mas toda semana esse assunto volta à baila. O artigo 17, inciso 3 da Constituição determina que a prestação de contas é um preceito fundamental, uma diretriz de existência dos partidos. Então, seria, pelo menos, é o que se espera, seria absolutamente fundamental que os partidos tivessem a maior toda preocupação do mundo com prestação de contas. Não é isso que se vê na prática, é tentativa de juntar de documentos e alegações finais. Por isso, a jurisprudência, senhor presidente, eu estava fazendo uma pesquisa aqui, é absolutamente preponderante no sentido de que não cabem documentos juntados após a manifestação final da prestação de contas do setor técnico. Eu cito aqui, por exemplo, um precedente de novembro de 22 na prestação de contas anual número, também de 2017, coincidentemente, prestação de contas anual número 0600-414-13, relator, ministro Benedito Gonçalves, que se diz expressamente não se admite juntar de modo extemporâneo em processo de contas documentos retificadores na hipótese em que a parte foi anteriormente intimada para suprir as falhas e não o fez em momento oportuno, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. O relator do Osiraldo mencionou, teve informação prévia, relatório de diligências, várias oportunidades e a parte não conseguiu trazer documentos até hoje, precisa juntar alegações finais. Eu encontrei outro precedente, senhor presidente, que me parece muitíssimo interessante porque ele ressalta uma coisa que, ao meu ver, passa normalmente desapercebida, é que a prestação de contas foi indicada como processo jurisdicional por lei, antes era considerada de jurisdição voluntária, foi mencionado que se trata de atividade jurisdicional dentre os motivos mencionados pela doutrina para acabar com a sem-cerimônia que envolvia os processos de prestação de contas. Uma tentativa, mas ainda além da Constituição, de se determinar a seriedade, a diligência na prestação de contas. Isso vem mencionado, como eu disse, num precedente também, esse é de 2000, também de fevereiro de 22, em qual é citada inclusive a ministra Rosa Weber. E tem um trecho em que é dito expressamente, a transição toda, consoante iterativa à jurisprudência desta Corte Superior, inadmissível a juntada extemporânea de documento em prestação de contas quando a parte tenha sido anteriormente intimada a suprir a falha e não o faz no momento oportuno a atrair a ocorrência da preclusão em respeito à segurança das relações jurídicas. Aí cita aqui o precedente no agravo interno agravo instrumento 1123, 35, Minas Gerais da ministra Rosa Weber e continua o voto tendo em vista a natureza jurisdicional do processo de prestação de contas a ausência de circunstância excepcional que tenha obstado a juntada de documentos em momento oportuno atrai a ocorrência da preclusão em respeito à segurança das relações jurídicas. Foi necessário inserir na legislação uma menção ao processo jurisdicional para deixar claro que é um processo que também se rege não absolutamente como no processo civil mas também se rege pela preclusão ainda que mitigada e nós temos que seguir isso senão vamos continuar admitindo eternamente documentos sem falar que tem uma questão interessante é prestação de contas de 2017 daqui a pouco prescreve nós temos cinco anos para julgar as contas o que interessa mais aos partidos do que ficar juntando documentos 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 e depois não poder haver aplicação de sanções porque não houve a prestação de contas em cinco anos então eu já mencionei isso me perdoem repetir mas toda semana a gente enfrenta essa mesma questão que não que não cabem documentos mais depois do parecer conclusivo de contas o partido tinha que ter tomado todas as diligências necessárias a uma condição a um requisito da sua própria existência e não permitir que o judiciário continue numa atividade quase disso paternalista mas a permitir que sejam trazidos documentos 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 e apuração depois e apuração em novos documentos sem barros declaração como se a prestação de contas fosse destinada a um processo sem fim insolúvel a descrição dos partidos políticos atuando como quisessem quando quisessem da forma que quisessem eu sei que eu estou sendo um pouco severo mas é porque toda semana nós trazemos esse tipo de questão e muitas vezes agora eu até tenho alguma preocupação que haja decisões ou quebra da orientação do tribunal e nós passamos a permitir que haja ao meu ver né claro sempre aguardando para ouvir o voto dos meus diretos colegas mas me parece pior do que na época que era considerado jurisdição voluntária e se admitir um processo completamente sem cerimônia sem preclusão um processo dotado e desenvolvido a partir da absoluta atuação dos partidos e atuação repito morosa houve um relatório preliminar já foram apontados formalmente quais seriam as dúvidas teve um relatório de dirigências já foi discriminado tudo que tinha que ser trazido e não foi não foi então eu estou pedindo venho aos colegas até pelo tempo mas senhor presidente senhor relator eu concordo com vossa excelência integralmente não cabe mais falar em documentos impõe-se a nós julgar imediatamente essas contas até pelos quase cinco anos já seis anos já quase cinco anos de dois mil e dezoito decorridos então acho que não há tempo mais o que cabe a nós agora é julgar ponto é o que me parece então senhor presidente com essa essa manifestação eu acompanho com muito gosto o brilhante minucioso voto doutor Ziraldo que analisou até detidamente as próprias contas até o próprio parecer conclusivo coisas que eu não geralmente não faço mas que demonstrou de forma cabal que realmente as contas não podem e não devem ser aprovadas então senhor presidente eu acompanho com muito gosto o doutíssimo relator senhor presidente obrigado embagador Luiz Paulo eu gostaria antes de passar a palavra do embagador Lanchi Toneli de corrigir aqui um grave deslize de minha parte eu não passei a palavra a doutora Neide de Oliveira eu passei direto do doutor Carlos Henrique para o desembagador Ziraldo então desculpe doutora Neide peço perdão e dou a palavra a vossa excelência obrigada doutor doutor Elton primeiro boa tarde boa tarde a senhora em nome de quem cumprimenta os demais integrantes desta corte senhores advogados doutor aqui presente e demais serventuários a minha manifestação também era pela desaprovação das contas muito obrigado doutora Neide com a palavra e desculpe mais uma vez com a palavra doutor Alante Toneli presidente primeiramente cumprimento vossa excelência os demais pares a doutora Daniela Bandeira que se encontra aqui na sessão que em breve estará compondo esse tribunal doutor Tiago Santos que já compõe esse tribunal hoje se encontra aqui no plenário doutor Carlos Brickman que fez a sustentação oral esteve despachando esse processo dos gabinetes conversando sobre a matéria em comento eu concordo com muito do que foi relatado no voto do doutor relator e também com muitas considerações do desembargador Luiz Paulo mas eu vou pedir vista do processo tendo em vista que tem algumas questões que eu estou analisando em relação a algumas manifestações de mérito da CEPA e queria trazer um voto já com entendimento consolidado meu que já pedi no processo do desembargador Luiz Paulo e agora estou pedindo do desembargador do desembargador Zeraldo para eu trazer esses votos conjuntamente com análise de algumas questões referentes na minha visão que a CEPA tem entrado no mérito de algumas perspectivas e eu estou entendendo que há alguns documentos juntados que já atenderiam que essa análise de mérito seria excessiva então eu peço vista do presente de processo presidente Obrigado desembargador Alain doutor Afonso Henrique o desembargador Afonso Henrique é desembargador ele sendo aguarda o visto? Eu aguardo desembargador Afonso senhor presidente eu já estou já estou preparado para o voto já senhor presidente então eu passo a palavra a vossa excelência pois não gostaria de cumprimentar vossa excelência assim como os demais membros da corte doutora Neide a doutora Daniela Bandeira que aqui está desde já desejo boas-vindas gostaria de cumprimentar também o desembargador Tiago que aqui está presente o doutor Brinkmann pela sua sustentação todos os advogados servidores da casa senhor presidente eu vou acompanhar o bem lançado voto do eminente relator com os acréscimos feitos pelo desembargador Luiz Paulo como voto Obrigado desembargador Afonso Henrique desembargadora Lissandra aguarda é isso? Aguardo senhor presidente aguardo sim Muito bem então nós temos o resultado parcial que após a votar o desembargador relator pela desaprovação das contas sendo seguido pelo desembargador Luiz Paulo Aroujo e desembargador Afonso Henrique pediu o visto do desembargador Alain Stonelli declarando aguardada a desembargadora Alessandra Bilac é o resultado parcial do número nove da pauta doutor Carlos Henrique Brinkmann muito obrigado e boa tarde passo agora ao décimo primeiro da pauta que nós temos nesse décimo primeiro nós temos fórum qualificado esse é é o 387 numa ação de justificação de desfiliação partidária com a perda de cada elitivo requerente Marcelo José Moreira e requeridos Daniel Silva de Lima e Partido Social Democracia Brasileira desembargador Afonso Henrique é o relator nós temos aqui pelo requerente Marcelo o doutor Jorge Davi Fernandes Afonseca é doutor Jorge Davi já está na doutor Jorge Davi já está na eu vejo que ele está aqui na na tela identificado eu o senhor me ouve doutor Jorge ouço ouço sim presidente é que nós não estamos vendo o senhor só está sem vídeo sim só está sem vídeo eu vou habilitar aqui eu tenho só que habilitar o vídeo isso pronto isso agora sim agora ouço então o senhor com a palavra isso com a palavra pelo tempo regimental obrigado presidente boa tarde boa tarde demais da corte e aos demais presentes bom eu vou ser bem objetivo esse nosso pleito ele está focado na na ausência de justificação para a desfiliação partidária do senhor Daniel em contestação o senhor Daniel coloca a sua carta de desfiliação do partido que está no índex 311 05 870 só que ela não contém a assinatura do presidente do partido é é uma carta inclusive com a logo anterior do PL do partido liberal ainda da PR é já assinada em 31 de março 2022 quando o partido já havia trocado de nome em 2019 inclusive é e não consta a assinatura do presidente além da grafia equivocada do nome do presidente é o senhor Valdemar da Costa Neto é em face disso nós ingressamos com ação é houve em 2021 a cassação do mandato do senhor Daniel pela câmara de Belfort Rocha do qual gerou por ele uma ação anulatória de número 2695 onde foi inicialmente definido uma liminar para poder mantê-lo no cargo porém em sede de agravo essa eliminar ela foi suspensa seus efeitos agora em setembro de 2022 porém em novembro foi proferida uma nova decisão mantendo-se eliminar porém a decisão que manteve eliminar ela só foi proferida utilizou como fundamento na verdade o fato dele ter se candidatado ao cargo de deputado estadual nas últimas eleições e que em sede de eliminar ele poderia ser impedido dessa disputa porque ele estaria cassado então ele não poderia obviamente disputar somente por isso que a liminar voltou a ter sua vigência quando na verdade quando ela teve a sua suspensão decretada já foi abordado já mais permeado o mérito da questão ao não ao não ao verificar que não há nenhuma nulidade na decisão da câmara que ela não afrontou legislação de boa em momento algum então por isso nós estamos pedindo que a procedência do nosso direito para determinar a cassação do vereador Daniel Obrigado Obrigado doutor Jorge Davi com a palavra doutora Neide Oliveira Apenas reitero o parecer ministerial que é pela improcedência da ação Obrigado doutora Neide desembargadora Afonso Henrique com a palavra Pois não Sr. Presidente e os demais membros da atociação de decretação da perda do cargo eletivo de filiação partidária sem justa causa proposta pelo Sr. Marcelo José Moreira primeiro suplente do cargo de vereador do município de Belfor Rosto pelo Partido Liberal PL em face do Sr. Daniel Silva de Lima e Partido Social Partido Social Democracia Brasileira PSDB Passando para a emenda e no tocante a primeira preliminar interesse de agir é pacífica na desprudência do TSE a legitimidade ativa do primeiro suplente do partido para plantear a perda do cargo eletivo de parlamentar que se desfiliou da agremiação pelo qual foi eleito pois seu interesse jurídico decorre da possibilidade de sucessão imediata na hipótese procedência da ação A inércia do partido em exercer o direito de reclamar o mandato do seu ex-filiado não tem como consequência a falta de interesse de agir do primeiro suplente como afirma o requerido mas ao contrário é justamente o que faz surgir para este último direito de pletear a perda do mandato do trânsfuga como se depreende do disposto no artigo primeiro parágrafo segundo da resolução 22610 do TSE apesar da cassação do mandato do requerido pela Câmara Municipal de Belfor Roxo subsiste o interesse de agir do requerente pois a cassação está subjúdice em razão do julgamento de ação anulatória que se encontra pendente de julgamento portanto a procedência da presente demanda resultará na manutenção da perda do mandato do requerido por fundamento diverso e autônomo da cassação levada a efeito pela Câmara Municipal caso esta venha a ser efetivamente anulada mas rejeitando essa preliminar no tocante a alegada decadência do direito de ação o prazo de 30 dias para a propositura da demanda pelo primeiro suplente só se inicia após o decurso do prazo de 30 dias contados da comunicação da desfiliação efetivada pela justiça eleitoral para que o partido ajuize a ação destarte a hipótese não é de prazo comum para o partido suplente como afirma requerido de prazos sucessivos requerido filiou sua PSDB em 1º de abril de 2022 sua filiação ao PL foi cancelada em 23 de abril de 2022 assim não há dúvidas de que em 27 de maio de 2022 data em que foi ajuizar a presente demanda o prazo requerente ainda não estava afindo pois não havíamos passado 60 dias desde a nova filiação do requerido sendo certo que o PL não exerceu o direito de proporção devendo se reconhecer portanto a legitimidade do suplente para fazê-lo ante a inércia da agremiação adentrando no mérito ao contrário do que afirma a procuradoria regional eleitoral em seu parecer e com a devida vênia não houve anuência do PL a desfiliação do requerido a minuta da carta de anuência juntada aos autos foi assinada apenas pelo requerido estando ausente a assinatura dos representantes da agremiação o próprio requerido esclareceu que tentou obter a anuência da agremiação perante os órgãos de direção municipal estadual e nacional do partido mas não foi bem sucedido o requerido afirma que foi vítima de grave discriminação pessoal a hipótese de justa causa para desfiliação prevista no artigo primeiro parágrafo 1º inciso 4º da resolução 22.610 do TSE e no artigo 22A parágrafo único inciso 2 da lei 9096 95 mas não logrou isso sem comprovar a ocorrência da alegada de justa causa conforme a jurisprudência dessa justiça especializada a caracterização da grave discriminação exige a demonstração de fatos certos e determinados que tem um condão de afastar o mandatário do convívio da agremiação ou revelem situações claras de desprestígio ou perseguição eu me reporto aqui a um precedente RESP nº 0600 de 107 67 a dígito 67 relator ministro Edson Fachin do TSE e aí também faço referência a outros julgados aqui dentre os quais do TSE agrava o instrumento 0600 18408 relator ministro Algo Fernandes e cita como exemplo do que seria essa grave discriminação pessoal represálias ou dificuldades anormais no desempenho de seu mandato ou de seus direitos partidários não sendo suficientes para tanto meras desavenças políticas entre filiados aí eu me reporto a um agrava do instrumento relator o ministro Edson Fachin 0600 57 160 na realidade os fatos alegados pelo requerido não foram comprovados nos autos e ainda que tivessem sido não revelam a existência de grave discriminação pessoal contra ele e sim de desalinhamento pessoal com as diretrizes do partido as quais na falta de prova em contrário presumem-se legítimas o próprio requerido afirma que não compartilhava a mesma ideologia política partidária de sua agremiação e não há provas de que tenha sofrido represálias ou sido tratado de forma injusta por esse motivo cumprimenta as orientações das normas partidárias desde que não sejam ilegais sejam em consonância com o estatuto e o programa partidário é algo que se espera de todos os filiados de modo que a advertência para que o requerido nota comportamento inadequado da agremiação também não restou provado que a cassação do requerido pela câmara municipal seja fruto de atitude discriminatória de seu próprio partido à época devendo-se atentar que a cassação não se deu por ato partidário e sim da referida casa legislativa na qual todos os outros mandatários com exceção de apenas um ou outro filiado PL pertencem a outros partidos recai sobre aquele que se desfiliou um ano de demonstrar a ocorrência de justa causa nos termos do artigo 8º da resolução 22.610 já citada segundo o qual incumbe aos requeridos um ano da prova de fato instintivo impeditivo ou modificativo da eficácia do pedido portais fundamentos ao presidente votando pela procedência do pedido de perda numa data eletiva do senhor Daniel Silva de Lima com a consequente comunicação presente da câmara municipal de Beforros para as providências cabíveis é como voto obrigado desembargador Afonso como vota a desembargadora Alessandra Bilal senhor presidente inicialmente cumprimento vossa excelência cumprimento a todos os integrantes da corte cumprimento apesar de não estar vendo a doutora Daniela Bandeira também desembargador Tiago e os advogados serventuários e com relação ao processo em questão eu vou acompanhar o voto do eminente relator obrigado desembargadora Alessandra desembargador João Zeral quando vota vossa excelência presidente inicialmente sempre me penitenciando porque começo tão acelerado a julgar os meus processos que esqueço das regras básicas da educação que minha santa mãezinha sempre me ensinou então eu estou cumprimentando vossa excelência os demais membros da corte nossos serventuários advogados que estão aqui presentes fisicamente também pelo sistema doutora Neide nossa procuradora regional eleitoral e hoje essa visita visitas aqui ilustres aqui da doutora Daniela e do doutor Tiago aqui que se encontra aqui no plenário o processo presidente eu vou pedir ao ilustre relator de vista para dar uma olhada com mais calma e digo e já esclareço porque a questão que envolve esse vereador ela é uma questão complexa que como foi citado aqui inclusive penso eu que pelo próprio advogado doutor Jorge Davi houve uma cassação houve uma liminar depois revogada depois houve uma série de coisas pelo tribunal de justiça e eu não tenho tanta certeza não estou afirmando que sim nem estou afirmando que não que isso tudo não faça parte de uma de uma grande de uma coisa só então eu estou apenas pedindo vista para dar uma olhada com mais calma mas de todo jeito já parabenizando o relator pelo seu pelo seu voto mas vou de venha para vista desses autos Obrigado advogado Ziraldo como vota o advogado Luiz Paulo Araújo Sr. Presidente eu também cumprimento o doutor Tiago nossa futura colega doutora Daniela e eu estava convencido absolutamente a acompanhar o douto voto do relator mas diante da informação da manifestação do doutor Ziraldo eu vou pedir venha para guardar vista até para guardar essa manifestação eventual informação então aguarda a vista Sr. Presidente desculpe a vista aqui do desembargador Ziraldo sim é o desembargador Alan Titonelli gente eu também vou aguardar o pedido de vista muito bem obrigado desembargador Alan então após votar o desembargador Afonso Henrique pela procedência do pedido com a perda do mandato eletivo sendo seguido pela desembargadora Alessandra Bilac pediu vista do desembargador João Ziraldo declarando aguardado o desembargador Luiz Paula Araújo e o desembargador Alan Titonelli é o resultado parcial a excelência também vota nesse processo não salvo desculpe é verdade eu também estou aguardando a vista exatamente é o resultado parcial do número décimo primeiro da pauta muito obrigado doutor Jorge Davi e muito boa tarde excelente boa tarde boa tarde vamos agora ao terceiro da pauta de relatoria do desembargador Luiz Paula Araújo que tem um compromisso lá no no TRF então precisa se deslocar daqui pra lá então vamos lá o terceiro da pauta só um minuto por favor terceiro da pauta é o recurso eleitoral recurso eleitoral 362 é uma prestação de contas requerente Márcio Regis Marne do advogado é doutor Jadir Elias doutora Neide fará uso da palavra excelência apenas reitero parecer ministerial que é pelo desprovimento do recurso muito obrigado doutora Neide esmagador Luiz Paula com a palavra senhor presidente sentença que julgou desaprovadas as contas ante a omissão de despesas nos valores de 3.831 reais e 40 centavos e de 275 reais relativas a notas fiscais eletrônicas constantes da base de dados da justiça eleitoral candidato que afirma desconhecer os documentos fiscais apresentando declaração de empresa emitente acerca da inutilização do material produzido e da tentativa de seu cancelamento a qual restou impedida por uma impossibilidade técnica do sistema valoração da referida contra a prova para afastar a irregularidade subentendida a ausência de efetivação do negócio jurídico primando-se pela boa fé objetiva que deve reger os contratos precedente e outros regionais admitindo documentos comprobatórios que não apenas o cancelamento das notas fiscais para afastar a irregularidade de omissão de despesas inclusive não imputando ao candidato o ônus e prerrogativa que cabe à empresa emitente cito aqui precedentes do TRE de Minas Gerais é do TRE do Paraná outro TRE de Minas Gerais e por fim um aqui do TRE do Rio de Janeiro do qual eu mesmo fui relator então senhor presidente por isso eu estou votando pelo provimento do recurso para aprovar as contas é como voto senhor presidente senhor presidente pois é eu verifiquei então vossa excelência voto pelo provimento do recurso então como voto o desembargador Alain Tifanelli presidente eu acompanho o lançado o voto do relator obrigado desembargador Alain desembargador Afonso Henrique com eminente relator senhor presidente obrigado desembargador Afonso desembargador Alain Tifanelli também acompanho senhor presidente Obrigado desembargador Alain Tifanelli desembargador João Ziraldo com o relator senhor presidente Obrigado desembargador Ziraldo então por unanimidade de votos deu-se o provimento ao recurso nos termos do voto indicados pelo eminente relator desembargador Luiz Paulo vossa excelência tem um compromisso e caso nós não temos mais quórum qualificado então caso vossa excelência já queira se deslocar para o seu compromisso fique a eu agradeço presidente muito obrigado peço me esqueço de todos e vou me retirar então presidente muito obrigado muito obrigado muito obrigado e muito boa tarde obrigado tchau 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 vamos dar então seguimento a pauta vamos ao número 1 é um processo de relatoria do esmagador João Ziraldo é o número 17 recorrente Alain de Freitas Ferreira e recorrido União Federal doutora Neide com a palavra pelo tempo regimental apenas reitero o parecer ministerial que é pelo provimento parcial para a expedição de certidão circunstanciada a dictação eleitoral em caso de adiplência adiplência do parcelamento e inexistência de outros óbvices muito obrigado doutora Neide com a palavra o desembargador João Ziraldo senhor presidente estou seguindo a orientação do ministério público a existência de parcelamento de débitos perante esta justiça especializada não impede a expedição de certidão de quitação eleitoral a fim de que o recorrente possa renovar passaporte ou praticar os demais atos da vida civil ao contrário do sustentado a vedação em comento ocorre apenas se o eleitor deixou de cumprir com a obrigação de votar não justificou o voto ou ainda deixou de pagar a multa imposta pela ausência às urnas inteligência do artigo 7 parágrafo 1º inciso 5º do código eleitoral direito do sufragista a certidão circunstanciada que se refira exclusivamente ao cumprimento da obrigação de votar jurisprudência do TSE estou dando portanto parcial provimento ao recurso obrigado esmagador Ziraldo esmagador Alain Tistonelli como vota vossa excelência presidente eu comprei um relator obrigado esmagador Alain esmagador Afonso Henrique como vota a vossa excelência com o doutor relator senhor presidente obrigado esmagador Afonso como vota esmagadora Alissana Bilac também acompanho eminente relator senhor presidente obrigado esmagadora Alissana então por unanimidade de votos deu-se provimento ao recurso nos termos apontados pelo eminente relator é o resultado é o resultado é o resultado do primeiro do primeiro da pauta o segundo também de relatoria de esmagador João Geraldo é o recurso eleitoral 940 em prestação de contas requerente Fábio Leandro Pinto Ervano doutora Neide com a palavra reitero o parecer ministerial que é pelo desprovimento do recurso obrigado doutora Neide desembargador Geraldo para voto senhor presidente recurso eleitoral sobre prestação de conta de campanha de candidato a vereador realização de saques na conta destinada a movimentação de recursos do fundo especial de financiamento de campanha irregularidade necessidade de devolução ao erário pagamentos em espécie a prestadores de serviço de militância e mobilização de rua com recursos do fundo especial de financiamento de campanha após saque realizado na conta bancária pertinente contrariedade ao disposto no artigo 38 da resolução TSE 23.607 de 2019 que estabelece que os gastos da campanha deve transacionar tão somente mediante cheque nominal transferência bancária ou débito em conta a fim de não obstar a identificação da respectiva destinação a irregularidade que alcança o montante de 5 mil reais que representa 100% dos gastos contratados pelo prestador determinação de restituição da quantia ao Tesouro Nacional segundo se pode extrair das claras prescrições do artigo 79 parágrafo 1º da resolução TSE 23.607 de 2019 ao receber recursos do FEC o candidato atrai para si um encargo maior do que aqueles outros que não os receberam pois passa a ser destinatário de verbas do orçamento público devendo portanto comprovar sua efetiva utilização para a qual foi vinculada artigo 65 parágrafo 1º da resolução 23.607 de 2019 estou votando portanto senhor presidente pelo desprovimento do recurso Obrigado desmagador Giraldo como voto o desmagador Alain Tintonelli Presidente também acompanha o relator nesse processo Obrigado desmagador Alain desmagador Afonso Henrique também acompanha o senhor presidente Obrigado desmagador Afonso desmagador Alissandra Bilac como voto com o relator seu presidente Muito obrigado desmagador Alissandra então por unanimidade foi desprovido o recurso como indicado pelo eminente relator é o resultado do segundo vamos agora ao quinto da pauta é o recurso eleitoral 1082 também prestação de contas recorrente Maria Solange Barbosa Ribeiro e o desmagador Alain Tintonelli é o relator doutora Neide com a palavra reitero parecer ministerial que é pelo desprovimento do recurso Obrigado doutora Neide embagador Alain Tintonelli para voto Presidente esse é um processo em que a irresignação recursal contra sentença por juízo de primeira instância em processo de precisão de contas de campanha a impugnação deveria ter sido protocolada no prazo de três dias da intimação do ato judicial decisório inteligência para o quinto do artigo 30 da lei 9504 conjunto com o artigo 84 da resolução 23607 de 2019 candidata que não estava processualmente representada não obstante tenha sido continuamente intimada a constituição advogado devendo prazo recursal recursal ser contado a partir da data delineada nos autos do mandato positivo de intimação da sentença em conformidade com a regra de procedimento estabelecido no inciso segundo do artigo 231 do código processo civil o prazo recursal termina em 11 de 11 de 2022 sexta-feira e fim em 16 de 11 de 2022 quarta-feira primeiro dia útil subsequente aos feriados do dia do servidor público transferido em relação a razão das eleições de 2022 e da proclamação da república sendo extemporâneo o recurso interposto somente no dia 21 de 11 de 2022 segunda-feira então o recurso não conhecido pela falta de pressupostos recursal da tempestividade é assim como voto presidente obrigado embagador Alain embagador Afonso Henrique com o eminente relator senhor presidente Obrigado embagador Afonso e embagador Alissandra Bilac também com o relator senhor presidente Obrigado Obrigado embagador Alissandra e embagador João Zeraldo com o relator Obrigado embagador Zeraldo então por unanimidade não foi conhecido o recurso como indicado pelo eminente relator agora vamos ao sexto da pauta recurso eleitoral número 9 que envolve doação de recurso acima do limite ilegal recorrente Felipe da Silveira Marques e recorrido do Ministério Público Eleitoral desmagador Afonso Henrique é o relator doutora Neide com a palavra reitero o parecer ministerial que é pelo desprovimento do recurso Obrigado Obrigado doutora Neide e o desembargador Afonso Pois não senhor presidente demais membros Na hipótese a doação de recursos financeiros pelo recorrente nas eleições de 2016 o valor de 3 mil reais estava sujeito ao limite de 2.855 reais e 97 centavos o qual tal limite foi extrapolado em 144 reais e 3 centavos critério adotado pela legislação objetivo independe de aferição de dólar ou culpa ou boa-fé que apenas pode se refletir no campo da dosimetria da sanção aplicada em caso em seu patamar mínimo de 5 vezes o valor excedido refazendo montagem de 720 reais e 15 centavos conforme reiterado o posicionamento do TSE não é possível aplicar multa abaixo do patamar legal mínimo devendo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ser utilizados para fixação da sanção entre os parâmetros mínimo e máximo previstos na legislação por tais fundamentos eu estou votando pelo desprovimento do recurso obrigado desembargador Afonso Henrique haverá alguma divergência nessa hipótese sem divergência eu proclamo o resultado que por unanimidade foi desprovido o recurso conforme indicado pelo eminente relator é o resultado do sexto o sétimo da pauta é o recurso eleitoral 404 também prestação de contas frequente Edson Andrade da Silva desembargador Afonso Henrique Henrique é o relator doutora Neide com a palavra reitero o parecer ministerial que é pelo desprovimento do recurso obrigado doutora Neide desembargador Afonso nosso senhor presidente na hipótese e análise as contas foram aprovadas com ressalvas pelo juízo a cor em razão do atraso na abertura das contas bancárias da ausência de apresentação dos estratos bancários da conta de campanha e da omissão de despesas de apresentação de contas no valor total de 240 reais abertura de contas extrapolou o prazo de 10 dias previsto no capítulo do artigo 8º inciso 1º da resolução 23.607 porém como destacado na sentença a irregularidade não impediu o registro e análise da movimentação financeira no período sejando apenas a devida ressalva a ausência dos estratos bancários das contas de campanha não causou prejuízo à análise das contas apresentadas pois os estratos eletrônicos disponibilizados pela instituição financeira confirmaram a ausência de movimentação financeira declarada na prestação de contas incidindo aqui o teor do enunciado antes da súmula do TRE no tocante a omissão das despesas na prestação de contas do candidato a jurisprudência atualmente consolidada no âmbito do TSE e desta corte admite a incidência dos princípios de razoabilidade da proporcionalidade para viabilizar a aprovação com ressalvas na hipótese a irregularidade não ultrapassa o valor de R$ 1.064,10 não houve comprometimento significativo da transparência das contas e não se vislumbra a licença de uma fé possibilitando por conseguinte aprovação das contas com ressalvas nos termos do artigo 74 inciso 2 da resolução já mencionada não obstante considerando que os recursos utilizados para o pagamento das despesas não transitaram pela conta da campanha devem ser considerados como um recurso de origem não identificada nos termos do artigo 32 de prova 1 do instinto 6 da resolução acima citada 23.607 razão pela qual deve ser mantida a determinação de recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional em consonância com o disposto no capítulo e no parágrafo 2 do mencionado artigo artigo 32 portais fundamentos eu estou votando pelo desprovimento do recurso presidente Obrigado desembargador Afonso Henrique como vota a desembargadora Alessandra Bilag Bom relator seu presidente Obrigado desembargadora Alessandra desembargador João Zeralda Bom relator Obrigado desembargador Zeralda desembargador Alain de Tonel Relator presidente Obrigado desembargador Alain então por unanimidade de votos foi desprovido o recurso dos termos indicados pelo eminente relator é o resultado do sétimo da pauta o oitavo da pauta é o recurso eleitoral 271 recorrente Yuri Rodrigo Ferreira da Silva também envolve prestação de contas a desembargadora Alessandra Bilag é a relatora doutora Neide com a palavra Reitero o parecer ministerial que é pelo desprovimento do recurso Obrigado doutora Neide desembargadora Alessandra com a palavra Bom seu presidente prestação de contas de campanha candidato vereador eleições municipais de 2020 o candidato recebeu doações financeiras por meio de depósito em espécie em desobediência ao disposto no artigo 21 parágrafo primeiro da resolução TSE 23607 de 2019 no montante de R$ 1.350 R$ 250 recurso de origem não identificada nos termos do parágrafo 4º do artigo 21 da referida resolução ensejando assim a determinação de recolhimento ao horário assentado na sentença de primeiro grau irregularidade de valor absoluto expressivo correspondente a mais de 34% do total de receitas declaradas pelo candidato por essa razão seu presidente eu estou votando pelo desprovimento do recurso com a desaprovação das contas e manutenção da determinação de devolução do montante de R$ 1.350 ao ERA Obrigado desembargadora Elissandra como vota o desembargador Ziraldo com a relatora presidente Obrigado desembargador Ziraldo desembargador Alain Tittonelli também acompanha a relatora presidente Obrigado desembargador Alain desembargador Afonso Henrique com a doutra relatora seu presidente Obrigado desembargador Afonso então por unanimidade de votos foi desprovido o recurso mantido a desaprovação das contas nos termos do voto da eminente relatora Esse é o oitavo da pauta temos ainda o décimo da pauta que é a prestação de contas é o R$ 5.815 requerente Ailton de Melo Cruz e o desembargador Ziraldo é o relator Doutora Neide com a palavra E reitero o parecer ministerial que é pela não prestação de contas Obrigado doutora Neide e o dembargador Ziraldo para votos Sr. Presidente da mais luz altos em especial do parecer conclusivo emitido pela CEPA constata-se a inércia do candidato no que tange a apresentação das contas finais de campanha embora bem-vindamente citado nos termos do artigo 49 parágrafo 5º inciso 4 combinado com artigo 98 parágrafos 8º inciso 1 todos da resolução 23.607 de 2019 não obstante a existência de registro de um recebimento de recursos financeiros do fundo partidário do fundo especial de financiamento de campanha e de origem não identificada e de fonte vedada a emissão do concorrente constitui óbvio-se intransponível eis que impossibilita a fiscalização por esta justiça especializada acerca da movimentação dos recursos empreendidos eu apenas estou repetindo aqui que não obstante a inexistência de registro de recebimento de recursos financeiros de fundo especial de origem não identificada de fonte vedada mas a emissão constitui óbvio-se intransponível pois impossibilita a fiscalização por esta justiça especializada acerca da movimentação dos recursos empreendidos estou julgando então o senhor presidente as contas como não prestadas na forma do artigo 74 inciso 4 a linha A da resolução TSE 23.607 de 2019 Obrigado desembargador Geraldo haverá alguma divergência e sem divergência portanto as contas foram a unanimidade julgadas não prestadas nos termos do voto do eminente relator é o resultado do último da pauta chegamos ao final portanto da nossa sessão de julgamento agradeço a desembargadora de Sandra aos senhores desembargadores que compõem esse colegiado doutora Neide de Oliveira procuradora regional eleitoral quero cumprimentar também a doutora Daniela e doutor Tiago presentes na sessão é sempre muito bom tê-los aqui conosco doutora Daniela que em breve estará integrando esse colegiado cumprimento os senhores advogados e cumprimento igualmente os senhores servidores desejo a todos um excelente final de tarde e declaro encerrada eu preciso antes exatamente convidá-los para a próxima sessão que será quinta-feira dia 9 de março às 15 horas nesse mesmo local e neste mesmo canal virtual e com esse convite eu declaro encerrada a presente sessão de julgamento